Eu procuro estar sempre bem focado, procuro não ler também tantas notícias. Acredito que isso ajuda também, não ficar vendo tantas especulações e trabalhar com aquilo que tem de real. E nesse momento não chegou nada oficial e o meu foco está aqui. Eu tenho contrato com a Roma, tenho contrato a cumprir com a Roma e estou muito feliz no futebol italiano, muito feliz da Roma, muito feliz com o meu momento, mas principalmente feliz em estar aqui representando a seleção, vivendo um sonho de infância e trabalhando muito forte para conquistar essa Copa. Sim, o Neymar está muito bem, graças a Deus. Acredito que como lidaram com o processo dele foi de uma maneira perfeita, ele tendo uma recuperação plena da parte clínica. Lógico que no início, quando ele começou a trabalhar com bola, trabalhar com o grupo, teve aquele cuidado a mais. Ele com certeza deve ter lidado muito com o medo, que é normal depois de uma lesão grave assim. E a gente também tentando cuidar, cuidar muito bem dele nos treinamentos. E aos poucos ele foi pegando confiança.